Você deve estar tão apressado e apressada que já vai passar esse vídeo sem sequer ouvir o que eu tenho a dizer. O que eu tenho a dizer não é de mim. O que eu tenho a dizer é algo que você precisa. E porque Deus precisa também que você seja ciente. Neemias 4 vai dizer que depois que ele fecha as brechas, os inimigos vão agir de força brota. Eles vão agir de força letal. Sabe? Não existe coisa pior para o inimigo da nossa alma. Quando ele percebe que não tem mais oportunidade de atuar na nossa vida. Quando ele percebe que não tem mais brecha alguma. Quando ele percebe que não tem mais espaço para tentar nos afrontar. Tentar nos denegrir. Tentar fazer com que o nosso nome vá para a lama. E é nesse momento que não tendo mais nenhum tipo de brecha. Pois as brechas estavam fechadas. Ele vai tentar agir de força bruta. Na covardia. Tentar roubar as portas. Derrubar os muros. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você está guardado e guardada. Do lado de dentro. Nas muralhas. Nas muralhas de Deus. Não tenha medo. Continue fechando sua brecha. Continue guardando. Continue betumando. Redificando. Porque Deus está cuidando de você. Se você ouviu até aqui. Eu quero te convidar. A colocar aqui no comentário. Seu se quer. Amém. Compartilha com mais alguém. Deus te abençoe. Tchau. Amém.